É isso aí rapaziada, mais uma vez aí, junto com o Braza, sempre, e vamos tirar uma musiquinha aqui pra cunhada chata, que pede toda vez pra fazer um vídeo, não é não Braza? Isso mesmo, isso mesmo. E aí vamos tirar uma musiquinha aí pra ver se vai, né? Vai pra cunhada aí, vai pra sua mulher, não vai aí, não esqueceu? É pra mulher também, tem que ser a mulher, sempre. É isso mesmo? É isso aí. Vai o nome das garotas aí, pra rapaziada aí. Vai o nome das garotas, então você quer pra outra? Pra outra, não é não? Quem que é? Pra cunhada, Tauane. Tauane, quem é isso? É a minha mulher, Tauane. Tauane, Tauane? É isso aí. Rapaziada, você é tão cozinado pra vocês? É pra vocês também. Eu vou cunhada aqui, tu pra cunhada. Tauane e Tauane. É isso aí. E Tauane, Tauane? É isso mesmo. Rapaziada, então é o teu guardado. É isso aí. Não tem que ter ganho de um tesão, né? É a próxima, poxa. É. Magi. Magi. É, mas não vai ser pra alguém. É. Vai tomar magi. É. É isso. Música Valeu, tauane, tuane, Pé ao quadrado é um B. Um B. Um B. Um B. Um B. É um B. É isso aí. É isso aí.